oi gente tudo bem? hoje é sábado tem arena para nós no shihama shopping então a gente vai lá no shihama shopping para assistir no show olha só arena cross obrigada isso aqui ó do lado no estacionamento mas então gente o show na arena cross vai começar às 7h começa o aquecimento e às 7h30 começa o evento mesmo mas então é um estacionamento para a gente assistir no filme da Foriosa é ir para o cinema olha só no estacionamento bem completo bad boy aqui no cinema olha agora é muito caro hoje R$ 40 cada R$ 40 cada R$ 40 R$ 40 R$ 40 R$ 40 R$ 40 acabou 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 então fui e me acabou e ora agora é R$ 5h34 eu acho que ainda estava acertando a comida eu acho o portão tem comida isso aqui Agora é a hora para arrepiar, de olho no telar. 3, 2, 1... Está aberta oficialmente a temporada 2024 do Arena! Vamos lá, por que era agora? Aboção Paulo, no Brasil! Aboção Paulo, no Brasil! Está valendo o Brasil! 30 minutos para a categoria 50, se ele trava, vamos identificando os pilotos... Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. 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 Vai, vai.